Aí o Garlaca me ligou e falou, meu, faltaram, você consegue ajudar. Só agora você fala que tava com fé? Não, mas foi antes do Covid, pelo amor de Deus. Isso foi em 2018. Nem existia Covid ainda. Aí eu fui, fui passando mal, eu falei, não, eu vou, vou, vou tá lá, e ganhei ainda. Nossa, ele tava mal mesmo, ele tava até sem cor no lábio, lembra? E ela, fica, fica, não está mal. Eu falei, não, é o Celso, eu vou passando mal. Agora, pro pessoal aí, a gente entrega os prêmios? Não, entrega, né? Entrega, é. Eu ia até perguntar, porque assim, a gente vai no Passo Repasso, a gente ganha a televisão. Quem ganha, leva uma televisão e o dinheiro de verdade. Todas também são lá de casa, são do Passo Repasso. Todas. Inclusive, tem umas antigas lá que a gente precisa de novo. Elas já estão desatualizadas, faz tanto tempo que a gente ganhou, a gente quer nova. Você sabe quando eu entrei aqui, que eu entrei aqui, que eu vi os dois, eu falei, não! Eu falei, a harmonização da Flávia não ficou boa. Olha só, a nossa criatura lá. Cada vez um procedimento novo, né? Tá lindo. Mas eu fico curioso de verdade, essas TVs, como é que é? É patrocínio? Não. Porque tem muita TV, pô. Teve época que teve patrocínio, né? Tinha uma loja que bancava a gente. Agora não, é grana do SBT mesmo. A produção já tem no programa, no dinheiro do programa, já tem um dinheiro lá pra premiação. Pra TV. Porque acho que acostumaram... Sai do meu bolso, mas tudo bem. Entendi! Então, as TVs foram todas presentes. De todos os quartos lá, obrigado. Você sabe que a televisão, nos últimos tempos, mudou muito, né? Porque antes, eu acho que a televisão dava muito mais dinheiro. Não só o SBT, todas. Não, acho que só o SBT, Celso. Não, mas se você pegar a valorização do dólar, comparar com o dólar antes, o prêmio de um milhão de reais, vamos supor, no BBB, era muito mais do que um milhão e meio hoje, dois milhões hoje. Era mais dinheiro. E no SBT, então, quando eu fazia a sessão premiada lá, lembra a sessão premiada? Era dinheiro a rodo. Eu participei de programa do SBT, eu participando, eu ganhei 50 mil reais. Meu Deus! Num programa? Num programa. Que isso! Não existe mais esse programa hoje em dia? Não existe mais, nem no meu. O meu tem, não, tem. Tem um patrocínio de 100 mil, né? E agora o programa está no nosso, 100 mil. E de 80 mil reais. Mas no programa normal do Passa Fora e Passa, já foi melhor também, eu acho. A premiação era maior. Nossa, mas sempre que a gente vai lá, a gente ganha dinheiro. E a única emissora que dá dinheiro, assim, né? A única. É mesmo? Sim. Vamos mudar isso. Não, 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 não. Sempre quando o SBT chama, a gente pensa, ô, o Júlio ganhou 5 mil reais no Ratinho? Ganhei 5 mil no Ratinho. Não. E ele ainda falou que ia me dar uma moto ainda, porque eu fiquei desafiando ele, você vai me dar uma moto. Ele falou, te dou uma usada. Ele está me devendo essa moto, alô, Ratinho. Não, você falou, eu quero uma moto. Ele falou, eu te dou 5 mil reais. É verdade. Uma vez eu fui participar do programa do Roberto Justus, aquele um contra cem, lembra? Sim. Eu não queria, eu estava com medo. Era um programa, faz isso. Mas que ganha dinheiro também. Ganhava muita grana, acho que era 500 mil reais. E eu fui lá e tinha uma pergunta que era muito, porque eu já era ligado à internet, mas isso antes de existir, Instagram, aí tinha uma pergunta lá sobre LOL. O que que é LOL? E eu, LOL, LOL, vou saber o que que é LOL, não sabia que era sobre risada. Eu errei. Eu errei e fui eliminado logo de cara, assim. Quem ganhou uma grana violenta lá nesse dia foi a Marimun. A Marimun. A Marimun. Levou a bala, levou, porque ela passou a responder e ela ganhou um dinheiro grande lá. Era uma fortuna. Gente. E eu perdi. Podia voltar, podia voltar esse programa. Podia voltar.